Chega, ele vai passar sombrinha Passou! Você vai dançar? Tem um sonho dançado Quem vai dançar? Vai pra lá! Passou! 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 Vai! Vai pra lá! Passou! Vamos para frente, vamos divertir Sumba, tumba, na direita, rumba, rumba Na esquerda, não é de tu cinturiza Si pierde na cabeça Agora, suba, suba Desce, desce É por agora Shake it, shake it Para de palma, agora por favor Olha para o céu, e torna Oh, oh, oh Ok, gente Eu quero para todo mundo, con as manos arriba Todo mundo Excelente De bailar comigo Sumba, tumba Sumba, tumba, rumba Que está caliente Conmigo que hasta a noite Yo sou pra si Dale, dale Dale duro Otra vez, é mais divertido Extrovertido El apellido El que te habla En los oídos É enemigo É tu marido Si quieres brincar Brinca comigo Si quieres bailar Baila comigo Então se vem para la pista Que me lazo querer ensinar Sobe, sobe Desce, desce É por agora Shake it, shake it Para de palma Agora por favor Teu coração Olha para o céu E torna Oh, oh, oh Oi Oi Mami Vem, vem Mente comigo As caminas Pau Ok, mi gente De cuarentena E torna Alegria 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 Sale duro Oye Tu sabes Que somos la diferencia Somos divertidos Extrovertidos Somos Melazo Perra Comació Versa Mui Que somos façam Cade Alegria 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 Adder Alegria Eu te miro e se me corta a respiración Quando tu me miras se me sube o coração E no silêncio a tua mirada dize mil palavras A noite na que te suplico que não salga o sol Bailando, bailando, bailando E o fogo e o milho llenando o vacilo Subindo e baixando, subindo e baixando Bailando, bailando, bailando E o fogo foi dentro de mim E o que o cedo me vai salvando Com a hipofísica que tem que calvamento A cerveza e o tequila e a tua boca com a minha E eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Com esta melodia, com a luz, com a fantasia Com a filosofia, minha cabeça está vazia Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, beber contigo Uma noite na boca Eu não posso mais Eu não posso mais Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, beber contigo Uma noite na boca Com tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego contento que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y química también toda anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con los días Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu cuerpo y tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Baila no amor Baila no amor É isso que... 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 É isso... É isso que...